E aí pessoal, beleza? Aqui fala com vocês, é Julio TGames e graças aqui com mais um vídeo, beleza? De Forge Horizon 5 aqui no canal, então já vai deixando o dedo do like, inscrevendo no canal, ativando o sininho, beleza galera? Pra você que tá no YouTube, beleza? E hoje eu estou fazendo aqui, galera, um vídeo das missões semanais, beleza? Então, a gente vai jogar aqui e agora eu estou ao vivo na Trovo e na Twitch, beleza? Pra vocês saberem, beleza? Eu estou gravando aqui a live ao vivo e fazendo vídeo aqui pro canal no YouTube, beleza? Então galera, eu vou correr... Lembrando galera, que pra quem não sabe, eu faço live na Twitch, na Trovo e na Twitch, beleza? E também faço vídeos normalmente, de dois a três vídeos na semana, beleza? Pra quem puder ir lá no meu canal no YouTube, o link vai estar aqui embaixo, beleza? Do YouTube e também pra você que está assistindo pelo YouTube, o vídeo, que é óbvio, vai ser pelo YouTube O link da Trovo vai estar aqui embaixo também, beleza? E também o link da Twitch, beleza? Então pessoal, galera, obrigado pela presença aqui todos e partiu, vamos jogar! Vamos lá, hein? A dificuldade está no muito habilidoso, beleza pessoal? Cuida de porcentagem, beleza? Beleza! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza! 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 Vamos lá. Nossa, aqui meus pneus não são de pista, mesmo assim consegui. Beleza, conseguimos, hein? Beleza, partiu. Outra corrida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Beleza, galera, chegamos aqui. Então vamos lá, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. conhecemos aqui a corrida vamos ver o que a gente vai ganhar de bônus ganhamos aqui um Peugeot super em 2007 beleza, um carro bonito então vamos aqui procurar outro campeonato da semana partimos, aqui o Peugeot ganhado então vamos lá, então vamos pegar um cross beleza a gente vai ganhar esse Urus 2019 então partimos, vamos lá beleza, carros bonitos aqui deixa eu ver qual carro seria bom esse aqui é o mais mais potente que esse aqui vamos ver, vamos ver vamos ver esse esse Macan Turbo 2019 Porsche caramba, esse lance aqui tá bonito, hein vamos ver o mais potente boa coisinha, pega outro carro beleza para outra pista outra corrida vamos ver o mais potente de de classe bacana, turbo lembrando galera não esquece de se inscrever no canal ativar o sininho e dar o like no vídeo para poder fortalecer o canal beleza tamo junto lembrando galera que a gente tá na meta de de 301 seguidores beleza na Turbo impressão não é todas as corridas que estão embaixo de chuva ah, jurava eu tinha pegado a curva eu não tô com pneu de pista ah, véi que raiva eu não tô com pneu de de rali estou patinando muito é, sem pneu de rali não tem como ganhar então vou sair aqui vou fazer um pequeno cortezinho e vou montar vou montar uma build aqui e já partir para a corrida beleza galera pra poder chegar até lá então eu vou fazer teleporte beleza beleza galera estamos aqui vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Partimos aqui outra corrida, né? Vamos lá. Vamos pegar o carro que está ganhando mesmo, porque não mexe o time que está ganhando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. São corridas de parcelas, então é a primeira volta que estão. Beleza. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Certo? Deve ser depois uma volta. Hã? Tchau, tchau. Beleza galera, estamos aqui com o final da corrida, beleza desse campeonato aqui. Vamos aqui, opa. Ah, não terminou, pensei que tinha terminado, perdão. Aqui é o final da corrida, fiz a última corrida. Vamos lá então. Não consigo acessar aqui. Que estranho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coisa de porcentagem da hora, legal. Sai daí ô jogador. Ah, me perdoa toda a verdade. Não pode o carro ficar assim. Mas aí eu me perro, né? Agora deu bom. Sai da frente, carro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A máquina para jogar na maldade? Vamos lá. 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 Beleza. Vamos lá. 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 Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Leine de base de base. Beleza. No caso aqui, esse é o B678. Olha. na, acho que não é muito bom ele não, hein? Potência Ah, eu vou de Fox Beleza, eu vou de Fox Qualquer coisinha eu aprimoro ele, beleza? Vamos lá Tem quase 100% de chance Eu vou ter que sair da corrida pra poder aprimorar ele Salve, salve Israel Bom dia, bom dia É, eu vou ter que aprimorar esse carro aqui É, o Fox é bom, mas tipo Ele tá bem fraquinho E aí, bom? Bom Bom Vou bem melhor que agora que vocês estão assistindo eu aí, beleza? Obrigado pela presença Se não é possível seguir o canal Eu agradeceria muito A forzinha tá top, é da hora Verdade, realmente Tá Tá bem da hora Ah, não tem o que procurar aqui Não dá pra arrancada não Eu acho que isso aqui mesmo Obrigado pelo follow Obrigado por seguir o canal Beleza Obrigado Tamo junto, Israel Valeu, mano Lembrando que Eu tô fazendo live Eu tô gravando um vídeo pra poder postar no YouTube Se você puder ir lá Se você puder ir lá O canal vai estar Na verdade Pelo vídeo aqui Eu vou mostrar o canal que está aqui na descrição Na descrição Ou Tá aqui embaixo Da OMCAM Mas pra você Eu digo Que É só você se instalar no YouTube Barra É... C Barra C Não Desculpa Juliter Games Você vai procurar no YouTube Já me inscrevi lá também Ô, obrigado, cara Tamo junto Valeu mesmo Lembrando, galera Que Os vídeos do canal Do canal aqui Que vai ser postado Vai ser postado Três Vídeos Durante a semana Beleza O primeiro já O primeiro já vai ser Postado Hoje, né Um vai ser postado Quarta-feira E o outro Vai ser postado Na sexta Beleza Entrei no Discord Ah, sim Eu 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 não estou no Discord Agora, beleza Mas Quando eu for jogar O Warzone Que talvez eu for jogar Mais tarde Se rodar, né Talvez eu vou Fazer Eu vou Peraí Esquenta não Tudo bem Tamo junto Se tudo é certo Eu já sei Eu vou ter Warzone Obrigado Por se inscrever No canal Tamo junto Valeu Oficial NGCT Obrigado Faz live Há quanto tempo? No Na Trovo Desde o dia 20 de dezembro Do ano passado E na Twitch Eu faço live Desde o dia 17 de dezembro Do ano retrasado Digo live Para valer Sabe Agora Agora Eu tenho Eu tenho Canal na Twitch Desde 2020 Não, mentira Desde 2018 Eu tenho Canal na Twitch Mas postava Muita coisa Boa Tipo Eu fazia Muita pouca live Hoje em dia Eu faço Muito mais Muito mais Live Que antes Eu estou Na minha faixa Eu julgo O carro E galera Minhas lives aqui É flexível De horário Beleza Eu faço Live De Às vezes Se der certo De manhã À tarde E à noite Beleza E quando Eu não faço Live De tarde Eu faço De madrugada Para poder Repor a hora Beleza E o mínimo De live Que eu faço É uma hora Mínimo Sempre é Três Cinco horas Essa é a base De lives Entendeu Mas depende Também muito Do jogo Por exemplo Esse jogo Aqui Vai me Me trazer Na faixa De uma hora Uma hora e meia De horas De live Beleza Depende muito Roqueira Tony Hi Posso pedir Pode pedir Posso Pedir Um conselho Ah Se for Uma coisa Que não seja Muito difícil Pode sim Eu estava Viciado No Forza Ou Forza É muito Bom Cara Viu Israel Forza É muito Bom É Volta com É País Mancada Após você Já Ter ficado Com várias Cara Vai depender Do seu coração Entendeu Voltar com Vai depender Vai depender Do seu coração Entendeu Segue Segue o coração Que você vai conseguir Mas eu não sei Cara Cada um tem Seu 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 Tipo De 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 atitude Entendeu Se a pessoa Que você Quer voltar Quer ajudar Não 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 precisa Não Beleza Obrigado Se Se a pessoa Que você Quer voltar Já está com outra Pessoa Aí já é Diferente Mas se a pessoa Também gosta De você E você Gota Dela Não importa Se é ex Ou se é Sei lá Se é Ficante Véi Vai atrás Beleza É Mais Tipo Alguém Ah Mais Tipo A gente É primo Ah Então complica Mexer com Família É complicado É Titânio Seja bem Vindo É Verdade Mexer com Família Complicado A não ser Que for um Primo De Tante Sabe Mas Se for Primo Questão De Primeira Classe Sabe Aí não Dá Não Mas Tipo Primo De Segundo Grão Ah Sim Se for Primo De Uma Bom Não Sei Eu Não Posso Te Falar Porque É Mexer Com Família Complicado Eu Também Estou Na Bad Com Isso É Complicado Mexer Com Família Complicado Eu Prefiro Não Mexer Sabe Mas Acho Que Não Vou Entrar Nessa Furia Não Entendi Não Velho Tipo É Complicado Essa Parte De Família Mano Às Vezes Os pais Não Os pais Não Aceitam Fica Lá Briga Sei Lá Eu Não Aceita Sabe A Situação E Aí Obrigado Pelo Pelo Está Safe Beleza E Pessoal Se Vocês Puderem Seguem O Canal Estou Fazendo Live Todos Do Dia Beleza De Manhã À Tarde À Noite Quando Dá Quando Se Acaso Falta Live De Amanhã Eu Vou Lá E Faço De Madrugada Beleza Eu Estou Rumo Às 900 Horas Da Trovo Beleza Se Eu Consegui Nossa Estou Falando Beleza Da Hora Beleza Perdão Galera Pela Minha Doideira E Faço Jogo De Tudo Um Pessoal Eu Sou Um Streamer De Vários Jogos Bom Vou Nessa Preciso Resolver Algumas Coisas Beleza Tamo Juntos Obrigado Pela Presença Tomara Que Você Consiga Passar Por Essa Bad Aí Não Sei Nem O que Dizer Mas Boa Sorte Nossa Eu Vou De Por Sentar Que Eu Estou Em Terceiro Velho Perdão Galera Eu Me Extrapolei Aqui No No Acelerador Nossa Que Ultrapassa Aqui Ninda É Faz A Segunda Corrida Carrada Como Assim Corrida Aqui Tá Esse Que Eu Não Consegui Fazer Não Perdão Galera Como Se Fosse Um Locutor Ah Nossa Que Curvinha Mais Fechada Velho Nossa Senhora Pensei Que Eu Não Conseguia Fazer E o Carro Consegue Fazer A Curva Essa Curva Aqui Vai Passar Agora Eu Não Sei Fazer Isso Mas Estou Tentando Fazer Mas Que Curva Mais Maliciosa Pessoal Aqui O Cara Vai Ter Que Prear Bastante Eu Não Sei Fazer Locução De Corrida Falta Prática Tá Top Nossa Que Curva A curva Mais Fechada Da Corrida Cotovelo E o Carro Passa Libremente Tem Tem Uma Função Atrás Dele Se ele Errar Perrou Para Todo Mundo Se ele Errar Perrou Para Ele Quase Bateu Uma Curvinha Para Para Esquerda Para Direita Tá Complicada A situação Aqui Galera Tinha que Dar Aceleradinha Tá Acirrada A corrida Última Curva E Ele Passa Com rapidez Mas Não Corrida Ganha Pelo Júlio Tegames Aqui na Xbox Se conhece Como Júlio Game 25 Esse piloto É o melhor Do campeonato Obrigado Então Vamos Aqui Para Mais Uma Corrida Galera Partimos Eu Vou Fazer Teleport Aqui Porque Agora Que Eu Liberi O Teleport Eu Vou Fazer O Uso Dele Bastante Beleza Eu Não Me Canso Que Jogo Bonito Velho Que Jogo Bonito Galera Se a casa Quanto Figuei Não Fazer Live A Tarde Aí Eu Vou Ver Se Eu Vou Fazer Live De Madrugada Beleza É que A tag Tem Umas Coisas Para Resolver Eu Não Sei Se Eu Vou Conseguir Fazer Live Beleza Assunto Assunto Sobre Peças De Computador Para Me Aprimorar Atualmente Eu Não Estou Conseguindo Jogar Alguns Jogos Por Pro Processador Entendeu Ele Aguenta Jogar Mas Não Aguenta Streamar Alguns Jogos Vem A gente Vem Obrigado Vem Cês Também São Achei Que Ah Foi Achei que não iria narrar que isso Tamo junto Ai lembrando galera Que isso tudo vai estar lá no youtube Beleza Acho que eu vou postar Esse vídeo que eu estou gravando aqui Eu vou postar lá no youtube Acho que se não for Sexta-feira Esse vídeo vai pro youtube se tudo der certo Beleza Dei flow na twitch Obrigado Tamo junto Obrigada que a twitch é meu canal secundário Beleza Meu canal principal de live é a trovo Tudo bem Mas mesmo assim eu faço live pelos dois canais Pela twitch Pela trova e pela twitch Pelo sistema de restring Beleza E eu só parei aqui fazer live no youtube galera Por motivos que Só vocês assistirem o vídeo que eu fiz Do futuro do canal no youtube Beleza Assistem lá Que vocês vão saber porque que eu parei de fazer live no youtube Por enquanto E também se puderem dar o like no vídeo lá Pra poder fortalecer o canal Beleza Ai Tô sem querer errei a curva aqui galera Errei muito feia a curva E galera pra você poder Se você tiver tempo E quiser fazer um tour no meu canal lá no youtube Eu agradecer muito A vocês assistirem Beleza E ajudar muito nas minhas horas de exibição Vou dar uma olhada nele Vai dar mais tarde Beleza Tamo junto Valeu de coração Rumo a um k no youtube Rumo a um k no youtube Deus abençoe E eu vou tentar galera Também fazer vídeos diferentes Sabe Não somente vídeos de games No youtube Eu vou Vou dar uma mesclada Beleza Uma mesclada legal Aproveitei pra Caramba Meu primeiro mês de força Boa Você acende na Game Pass É Forza é um jogo muito bom Beleza Olha um Honda Civic Tip Eu não consegui ler o tipo dele Mas é Bem bonito por sinal Beleza Galera Agora vamos Ver o que tem pra correr Boca seca Beleza Agora vamos ver o que tem pra correr Aí finalizamos Então vamos lá galera Vamos pra prova final Beleza Continuamos aqui Buscando a prova Beleza Ainda quero ver você Andando de lado É complicado Fazer drift Não é difícil Eu não me chamo Drifter Beleza Quando eu puder Eu vou fazer Um driftzinho Assim Quando der Talvez Aqui nessa corrida Não sei Vou cobrar Pode cobrar Fica à vontade Beleza Beleza Infelizmente Que eu não vou ter Um carro Bom suficiente Pra ganhar Essa corrida Aqui Mas Se meu time Ganhar Tudo bem Nossa Na névoa Ou neblina Como seja Como seja Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera Ixi Meu carro É um dos mais fracos Que tem Para falar a verdade É o mais fraco Que tem Não Tem mais um fraco Ainda Um pouco Menos Meu carro É o segundo Mais fraco Da corrida Lembra Galera Que é a partida Online Beleza Contra Dravatar Os de azul São Players Mesmo E os de vermelho São Dravatars Eu acho Que é Não sei Lembrando Cada time Tem sua Pontuação Entendeu Quanto mais Personagens Quanto mais Carros Perto do Primeiro colocado Mais pontos O time Vai ter Beleza Estamos Com dois mil E poucos pontos Ainda bem Ainda bem Que Essa corrida Aqui Não tem A pista Molhada Mesmo Estou escorregando Bastinho Aqui Nessa corrida Ah Eu fiz Um Drift Viu Drift Meia Boa Acabou É Mais Tris Tá bom Chegamos Tapa De Drift Tem que tomar Água Negar A água Não tá aqui Estamos Ganhando Por 50 pontos Galera Eu não posso Deixar Ninguém Me ultrapassar Velho A corrida Depende De mim Eu dou Primeiro Colocado Também A manter A primeira Colocação Beleza Ele já Ganhou A corrida Eu preciso Também Ganhar Ou pelo menos É Consegui Completar A corrida Beleza Ganhamos Ganhamos Por 50 pontos De diferença E não galera Essas corridas aqui É bem difícil de ganhar Primeiro Beleza É que eu A parte ruim É que eu não tinha carro Pra poder correr ele Então eu tive que alugar um Tranquilo Então esse carro Que eu tô correndo aqui Literalmente não é meu Peço Desculpa Beleza Por não tá ganhando Primeiro Mas o time Ganhou Então eu também ganhei Ah Ai Lembra que a corrida São 3 3 campeonatos Em 1 A prova é Então se a gente ganhar 2 campeonatos Aí já deixa como ganho Já a corrida Acho que só vai correr 2 vezes Mas se dessa vez a gente perder A gente vai ter que correr a terceira corrida Pra poder ganhar o jogo Beleza Então são 3 Agora a obrigação é ganhar mais uma Pra poder Deixar essa última aqui sem correr Beleza Então vamos lá E acelerar E são 3 voltas pessoal Não é corrida Porcentagem não Espero que não seja corrida mista Corrida mista é ruim Pra carro que tem tração Não AWD Pelo menos estamos com 260 pontos 2600 Quer dizer Pontos Olha a máquina Velho Olha aqui A máquina é suja Viu galera A máquina online é suja Suja pra caramba Você viu o que eles fizeram Pra eu poder Não conseguir Checkpoint Você viu É isso aí Por sorte Meu time tá ganhando Por sorte Por competência né Por competência Meu time tá ganhando E não terminou Viu galera Porque São 3 voltas Agora Então até lá Tem muita coisa Pra rolar As curvas aqui São muito Muito Sei lá Estranhas Pra Pra fazer Sem Patinar Beleza São 2 voltas Aqui 3 voltas Então Falta mais 2 voltas Pra poder Ganharmos Essa corrida Tem curva Que tá Da hora Viu Mas a Rua Tá meio Tá meio Molhada E tá difícil De Conseguir Alcançar Os Os Dravatars Viu Viu Como é Que é Pisa Curva Tipo Patinar Beleza Terceira Última Volta Aí Consegui Não Patinar Nessa Essa curva Aqui Essa outra Curva Que eu Patinei Tem curva Que é inevitável Galera De não Patinar Beleza A 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 nebulina está aumentando Nossa Errei feio agora Se fosse um carro com mais tração Eu conseguiria fazer um drift legal Beleza Ganhamos aqui a corrida então Vamos ver se o jogo vai liberar Para a gente correr a terceira corrida Mas acho que não vai ser preciso Porque eu acho que a gente ganhou A pontuação para poder ganhar o campeonato Ganhar a prova Olha lá, já fez 2.400 De pontuação Beleza Foi como eu disse Vitória azul Ganhou um carro Um Super Elite R Não consigo falar o nome Depois tem que Ver certinho Beleza Ganhei mais dinheiro Mais CR Vamos ver o que tem para fazer Acho que vai nada Porque já ganhamos o campeonato E meu jogo travou Pensei que tinha travado Eu ganhei o carro Galera como vocês podem ver Já ganhei todas as corridas Ganhei todas as corridas Essas corridas aqui Eu ganhei Mas a prova Foi o time que ganhou Beleza Então eu time play Essa parte aqui E eu só perdi Porque eu não tinha carro Especialista nesse jogo Eu tive que correr Com o carro Que ele deixou liberado lá Para correr Só para poder correr a corrida Beleza E galera Eu vou finalizar Espera um pouquinho Deixa eu mudar E galera Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Beleza Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Assim como eu gostei também Beleza De gravar aqui com vocês Galera Tamo junto Fica com Deus E até mais pessoal Fui